Contra vagas de 12 metros e ventos de mais de 70 km hora, a Força Aérea Portuguesa resgatou com sucesso o comandante do navio grego Minerva Glória, que navegava ao largo da Ilha Terceira, nos Açores. O homem de 47 anos e nacionalidade grega apresentava um estado clínico considerado muito grave e precisava de assistência médica urgente. Perante a complexidade da operação, a Força Aérea mobilizou duas aeronaves, o helicóptero EH-101 Merwin, que partiu da base das lajes, e o avião de patrulhamento marítimo P-3C Capemais, saído da base aérea de Beja. A operação foi considerada um êxito pela Força Aérea, que levou o comandante da embarcação grega para o aeroporto João Paulo II de Ponta Delgada, de onde foi encaminhado mais tarde para o Hospital do Divino Espírito Santo, na mesma cidade. E aqui, eu acho que você pode desvazerar aqui o colocando muito rápido. E agora, eu acho que antes de voltar, Egyptale. Obrigado.